Beto Veículos, 52, amigos do bairro do Robertinho, muito obrigado, em nome do atalho. Vendendo por olhos dos cachaceiros. Quando começa a trabalhar, quando começa a vender? Cadê, cadê o primeiro lance? Estou esperando, aguardando rapidamente, eu pego o preço. Quanto me oferecem? Quanto me diz? Quanto? 1.500 só? 1.500 reais que eu tenho obrigado, 1.500 reais, 1.500 reais, 1.12, vou entender em nada mais, vincerem. 1.500 reais, 1.500 reais da saúde daainsão e oportunidade vendeu no jeito lindo barato. Apenas 1.500 orchidinhas, 1.500 reais, 1.50, 1.550 reais, 1.550 reais, 250 cento de crédito, ele vai dar mais 50, eu tenho certeza, 1.550 reais, 550, 1.550, mais 600, 1.550 reais, os R$ 1.550,00 a última oportunidade está muito quenta, os R$ 1.550,00 uma duas e vou vender, se nada mais me disserem pela última vez, consultei, agordei, R$ 1.660,00, R$ 1.660,00, 1.660 mil! 1.660 mil! 1.660 reais! 1, 1.660 reais! 1.660 reais! Duas e justice pela última vez! Consegui, aguardei, vou vender! 1.550 reais! Não, 1.600 reais! 1.600 reais! 1.2, não mais, não mesmo! De jeito nenhum! 1, 2 e... 1.600 reais Gustavo Rodrigues Parabéns, ótima compra Gustavo Roberto Roberto e Amigos Uma linda vezera novamente Muito obrigado Olha o importante, Gustavo Mais uma grande oportunidade Isso é horrível Só 1.500 reais Apesar do meu obrigado 1.500, 600 reais 100 e 100 1.800 reais 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 1.900 reais 2.000 2.000 reais 2.000 reais 50 e 100 2.600 reais 2.100 2.600 reais 2.600 reais 2.600 reais 1.800 reais 1.800 reais 50, R$2.350, R$2.300, R$2.300, R$3.000, R$3.000, R$3.350, R$3.350, R$3.450, R$2.400, cara, R$3.500, R$2.500, R$2.500. 2,550 reais 2,550 reais Uma..2,550 reais 1,2, na se vai última oportunidade 2.550 reais por favor tá vedo alegre do percebo Alegre do Santos, terceiro é o papai.